Música O Ministério da Saúde recomenda que adultos consumam pelo menos 400 gramas de frutas e verduras ao dia. Um dos motivos é que devemos aumentar o consumo de fibras na dieta. Mas infelizmente poucos brasileiros conseguem alcançar essa recomendação. Uma forma de melhorar o consumo de fibras, além de consumir frutas e verduras, é consumir também cereais que tenham fibras. Um dos exemplos de cereais bastante saudáveis é a aveia. A aveia possui um tipo de fibra especial que é a beta-glucana. A beta-glucana é um tipo de fibra solúvel. Ela capta água, ela incha no intestino, diminuindo a velocidade de absorção dos açúcares e também diminuindo a absorção do colesterol. Com isso, o risco de diabetes cai, o risco de obesidade, assim como o risco de doenças coronarianas, doenças cardíacas. A aveia pode ser colocada em cima das frutas, na salada de frutas, em uma vitamina. Pode ser usada também em receitas como de biscoitos, de bolos. Pode ser utilizada para fazer mingau ou também pode ser escaldada. Então você pode, por exemplo, colocar a aveia numa xícara, fazer um chá de erva doce e depois colocar esse chá de erva doce em cima da aveia. E aí você vai deixar ali um tempinho, mexe e vai virar tipo um mingau, só que em vez de ser feito com leite, que para muitas pessoas é super inflamatório, vai ser feito com chá de erva doce, que vai ter fitoquímicos, anti-inflamatórios e muito benéficos à saúde. Junto a essa aveia escaldada com chá de erva doce, você pode colocar frutas. Deixe esfriar um pouquinho ou coma quente mesmo, com banana, com maçã, com pêssego ou com qualquer outra fruta da sua preferência. Para não perder nenhuma dica de nutrição, você pode acompanhar o meu canal youtube.com barra dicasdanutricionista ou minha página facebook.com barra dicasdanutricionista ou mesmo meu blog andreatorres.com.br barra blog. Agora se você deseja saber mais sobre um tema específico, você pode me mandar uma mensagem que eu escreverei sobre esse tema ou gravarei um vídeo assim que for possível. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.